Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás O motorista se levantou, falou que o bagulho era do cobrador E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé Olha o atchê Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás Todo mundo foi revistado, polícia não achou nenhum culpado Olharam em bolsa e em sapato, neguinho ficou até pelado E gritou É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé De quem que é esse bagulho, rapazinha? Não sei de nada Aê motorista, toca pra delegacia que cês vão entrar numa fria O pessoal ficou revoltado, vem dar satisfação ao delegado O pessoal ficou revoltado, vem dar satisfação ao delegado E o delegado só perguntava, quem que é o dono desse baseado O delegado só perguntava, quem que é o dono desse baseado De quem que é galera? É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, 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 eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé